Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui com nós está tudo bem, graças a Deus. Chegamos aqui agora na casinha amarela, gente. Depois de quase um mês, estamos chegando aqui na casinha amarela em São Antônio. Foi uma viagem muito boa, não foi, São Antônio? Graças a Deus, Deus trouxe, levou a gente e trouxe a gente de volta, gente, em paz. Estamos chegando aqui agora, pessoal, e vamos compartilhando tudo com vocês aqui da casinha amarela, viu? Já estão vendo ali a Luna, Frajola. Vamos entrando aqui. O Theo está ali também, ó. E estamos chegando, pessoal. Boa tarde, meu povo. Olá, meu povo. Chegamos na casinha amarela aqui agora, meu povo. Estamos aqui, primeira vez que nós chegamos aqui. Parece assim que está tudo... Abandonado. Abandonado. Tudo esquisito. Diferente, né? Dá um sentimento diferente, né? Tá. Pois é, rapaz. Vamos entrando aqui. Oi, Maria. Oi, gente. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus estamos de volta aqui na casinha amarela, hein? De volta. Vamos ver como é que estão as coisas por aqui, né? É, isso aí. Mas parece que o mato tomou de conta. Está tudo estranho. Lá na Paraíba está tudo verdinho, não é? É, aqui já começou, né? O perigo, assim... Da seca. Já passou a churva, né? Agora começou a seca. Está só poeira e tudo seco. Poeira voltou agora. Isso. Estou vendo que está tudo limpinho aqui agora, né? Está, ó. Está zerado, hein? Pode ver mesmo. O Gilberto vai ter que eu fechar. Os nossos felins estão aí, ó. Então, ó. Vixe, o Theo até falei, gente. O Theo vai ficar bravo que nós ficamos uns dias sem vir aqui, ó. Ele está mesmo. Até a Luna. Até a Luna está brava? Ela não encostou. Luna. Ela agora não encostou ainda, ó. Vem aqui, menininha. Aí, está vendo? Deixa eu tentar pegar ela. Você que era o mais manso, mas está pesado, ó. Ai, você era o mais manso. Olha aí, gente, como é que ele está, ó. Mas vai acostumando de novo. Está tudo gordo, né? Cresceu, né? Cresceu. Ai, minha princesa. Mamãe está de volta. Olha você. Olha aí, gente, ó. Mas também está brava, ó. Ela não quer ficar brava. Aham. E o Theo? Vem aqui, Theo. E aí já está o Gilberto. E aí, Gilberto? Como é que você está? Está bom. Como é que passou esses dias aí, sozinho, vindo aqui? Foi bom. Foi bom? Tudo tranquilo, em ordem? Sentiu saudade do Toninho? Sentiu saudade do Toninho? De vir a turmada toda? É. Olha lá, Joab. Olha a minha. É nossa, não. Cuidado, devagarzinho. Gilberto estava mostrando aqui, gente, a ninhada de Dússio Pintinol que nasceu. Olha que coisa mais linda. Olha. Olha o Pintinho, mamãe. Olha. Olha. Olha lá para o Gilberto. Não aperta não, viu? Não aperta não. E qual foi a sua experiência, Gilberto? Cuidado esses bichinhos aí. Nossa, foi bom. Foi bom? Hum. Gostou? Hum. Ficou profissional mesmo, hein? Essa galinha aí tirou quantos pintos, Gilberto? Dez. Dez? Matinho morreu de um anjo. Ah. Não nasceu tudo, não. Deu dez ovo. Dez ovo, né? É só duas. E nasceu esses aí, gente. Olha que coisa mais linda. Tem os pintinhos amarelinhos, tem os cinza, tem os pretinhos amarelos. Tá vendo, Joab? Pode não. A galinha belisca. Um, dois. Ficou dez. Eu acho que era dez, Maria. Hum. Mas ficou dez. Olha que coisa mais linda. É lindo, né? É, quando eles estão tudo pequenininhos assim. E essa aí, pessoal, é outra galinha também, ó. Sobrou dois pintinhos dos dela. Só que também os pintinhos já estão todos grandes. Já passou até ali para o outro lado. Está saindo aqui da casinha. E olha, pessoal, como já está ficando seco aqui. Os matos, tudo, olha. Já estamos entrando no período da seca aqui no Goiás. Toninho já está pegando água aí, ó. Para poder cuidar dos porquinhos, não é, Toninho? É isso aí, meu povo. Estamos voltando de novo a trabalhar de novo, né, Cláudio? Isso. Pegando água aqui já para levar, para limpar o chique dos porcos. Tô dando água para as galinhas. Fazendo aquele mesmo movimento sempre, né? Isso que nós sempre faz. E assim começar de novo, né? Isso mesmo. Está tudo bem aqui, está tudo ótimo. A gente só acha meio estranho, assim, o primeiro dia, né? É, porque a gente volta de novo, fazer tudo de novo, né? Que a gente fazia, né? Eu vou lá mostrar os porquinhos também. Pessoal, e olha esse pezinho de árvore, como cresceu. Está mais alto que a casa, ó. Muito bonito, né? Jó, está aí, gente, ó. Está aqui brinco, ó. Ontem, pessoal, na hora que a gente chegou de viagem, mas a primeira coisa que o Jó fez foi ir para dentro do quarto e já pedindo meia e bota. Olha, já calçou a meia e a bota e só quis ficar assim. E hoje, na hora que soube de vir para a roça, já pegando as blusas de manga comprida, pegando calça e pegando a meia e a bota também para vir. Tu gosta da roça, Jó? Uhum, mãe. Olha aí, faz a festa, gente. Olha isso. E olha onde a gente está agora, pessoal. Aqui na cozinha que o Toninho fez, aqui dentro do próprio quintal da casinha amarela, embaixo aqui, ó, desse cajueiro. Continuei do meio jeitinho, hein, Maria? Do meio jeitinho. Só esperando as panelas aí, né, Cade? Isso. Nas próximas semanas, pessoal, der certo, a gente vai fazer um monte de coisa nesse fogão além. Ainda tem um disco para a gente inaugurar, né, Maria? Tem. Que a gente não deu tempo de inaugurar esse disco, gente. Nossa, a gente viajar, mas vamos arrumar aí. E olha como as folhas do cajueiro estão mudando, né? Tá. Ficando alaranjado. Então, pessoal, é cinco meses. Na faixa de cinco meses, a gente já está aqui com esses pés fartos de cajueiro, hein, Maria? É, e nós vamos fazer muito doce, né, Cláudia? Vamos aproveitar cada cajuzinho, gente, que esses pés fornecem. É, e é bom, viu? Doce de caju, suco de caju, não é? É uma delícia. É tudo uma maravilha. E as canas, gente, continuem do mesmo jeito, ó. Depois a gente tem que ir no pomar também, que com essa seca... Nossa, lá deve estar bem... Só que o Gilberto... Impressionado, como assim, em 20 dias, né, as coisas crescem tanto, né? Crescem tanto, muda. Os capim cresceram demais, os matos, tudo, né? Tudo. Tudo diferente. Acho que é porque quando a gente está todo dia, a gente não vê tanto, né, a evolução. Mas quando a gente sai assim que volta... E já percebe, né? Olha aí, gente, quem começou já a chegar devagarzinho, fazer carinho, olha isso. Ela não queria nem saber, ó. Já encostou aí, né, Maria? Estou fazendo carinho nos pés dela. Demorou muito, não. Demorou, não. Já vai para o teu, ó. Já vai para o meu, gente, ó. Ô, Luna. Essa Luna é tão carinhosa, ó. Gente, olha o Theo, ó. O Theo deu uma crescida. Está bonito. Oi, Theo. Está com sono? Você está com sono? Você está muito bonito, viu? Gente, olha essa novidade aqui na roça, na casinha amarela. A Julieta está colocando ovo, gente, ó. Gilberto acabou de achar um ovo dela. Gigante o ovo, ó. Só que, infelizmente, ele quebrou sem querer, ó. Aí, Toninho, agora vai fazer um ninho ali para ela. Aí, já pensou? Um monte de Julietinha aqui, Maria? Toninho. Romeu. Muito, hein? Nossa. O meu tamanho do ovo bom? Gente, nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Um ovo de ganso. Olha o tamanhozão grande, né? Olha, eu vou botar na palma da minha mão aqui, gente. Olha o tamanho da palma da minha mão, ó. Aham. Isso aqui é o seguinte. Ele está assim, no dentro, ele está debaixo da... Da caixa, né? Na topa da caixa aqui, que bota água, né? Vamos quebrar para ver o tamanho da gema? Bora. Porque já quebrou mesmo, né? Já quebrou, né? Bom para os gatos, né? Isso. Vamos botar o tamanho do ovo, gente, ó. Quebrou, pessoal. O quebrou, olha o tamanho da gema. Nossa. Olha esse, pessoal. Olha o tamanho da clara. Já quer queira da gema, Maria? Linda. A gatinha já chegou, ó. Vamos ver se vai gostar. A Luna já chegou, ó. Gilberto, olha o tamanho da gema. Vem ver. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho da gema. Já tinha visto, Gilberto? Então, de ganso? Nunca, né? Esse ganho é um fruto bom, né? Nós estamos de bom, Gilberto. Olha o tamanho disso, Gilberto. Olha a gema, né? Dá um fruto ainda. Olha, seu Antônio. Eu nunca comi ovo de... De ganso. De ganso. Já comi de pato. De pato, não? Não, de pato não. De perua. Já comi quando era pequeno. Já viu o tamanho da gema? É grande? É grande, não, olha. Estão esputando, ó. Vamos comer, ó. É. Então, agora é fazer o ninho, né, Toninho? Fazer o ninho. Eu vou fazer o ninhozinho lá na caixa, né? Pra ver que, sei lá, que ela botou isso aí, né? Então, ela tá botando o ovo, né? Tem que pra dar um ninhozinho bem feito pra ela, né, pai? É. Então, agora não sei que ela botou esse ovo. Mas o senhor aqui hoje, a gente sabe, né? É, não sabemos. Mas o senhor já só achou um, né, Gilberto? Tá bom, né? Tá bom, né? Agora não. Agora não. Você quer botar o ovo hoje, senhor? É. Então, gente, os gatos não quis nem saber do ovo da Julieta. Eles estão comendo aí agora, ó, creme de leite. E os gostos tá raro, viu? Dá os três, ó. E Gilberto vem mostrar aqui agora, pessoal, os pintinhos da galinha zona. Da galinha zona grande preta. Olha o tamanho que eles já estão. Olha. Tá grande, hein, Gilberto? Uhum. Só restou dois. Era quantos, Gilberto? Eu não sabia mais quanto que era. Sete? Era sete. Toninho falou que era sete, gente. Nasceu quantos? Nasceu quantos? Era sete ovos. Só nasceu sim. Ah, só nasceu dois. Então, de sete ovos, você nasceu dois, Toninho. Vem como escapa aí. Vem? Tá grande. Graças a Deus. Os dois que nasceram, escapou. Tá bonito, mano. Não, não, mas... É, grande. É nem galego, assim. Eles? É. É. É a cor diferente. Tá fazendo um bom trabalho. E Job tá brincando com água, gente, ó. Faz uma festa, hein, Job? Toninho já tá cortando aqui as maiva, que tá entrando aqui pro outro lado também. Cresceu, né, Cláudio? Cresceu demais. Olha, 20 dias que a gente tá fora, ó. Vem tudinho pra dentro. Tô dando uma posada aqui do lado pra não... Não vai vir, né? Isso. E nós já tá aqui, pessoal, no Chiqueno, nos filhotinhos da Nina, ó. Tá os quatro, ó. Gilberto não fez rolê de nenhum porquinho, hein, Toninho? Não, não fez rolê de nenhum, né, Gilberto? Continua os quatro aí, ó. Vocês tão bonitinhos, hein, Gilberto? Ah, tá loura, hein? É. Olha a loura aí. A loura. A loura. É, isso aí, ó. Tá aí, gente. O Gilberto tá mostrando aí pra nós. Nós vimos hoje a primeira vez, né, Cláudio? Isso, a primeira vez. Olha, o Gilberto tá mostrando pra nós, né, os corpos, os bichos, né? Aí tudo certinho, né, Gilberto? Aham, tudo certinho. Tudo beleza, né? Vamos lá na Nina, vamos mostrar pra vocês como é que tá a Nina. Bora, Gilberto. Vamos lá? Bora lá. O Gilberto tá aí, tudo organizado, né, Toninho? Tudo organizadinho, tudo arrumadinho, tudo limpinho, né, Cláudio? A área varridinha, a casa varridinha. Tudo limpo. Tudo limpo, tudo arrumado, né? Então, foi muito bom, né? Surpreendeu. É, surpreendeu. Sabia que o Gilberto tava todo dia ver mais nós, né? É, já sabe, né? Então, já sabe aí o movimento todoinho, né, como é que é pra fazer, né? Então, pessoal, chegamos aqui agora no Chiquet da Nina. Olha a porquinha, como é que tá bonitinha. Tá, tudo arrumadinho, tudo cuidadinho, né? Isso. O Gilberto já cortou um capimzinho pra ela, que elas gostam muito aí, ó. De capim. É, comendo capimzinho. Ó a Nina, tá linda ela. Isso aí é o porquinho. É o porquinho. O porquinho é um barrãozinho, não engorda, né? O barrão não engorda, né? Isso. Quando o capa que bota pra engordar, que eles engordam, né? E ali tá o porquinho. É. Eu vim água aí, aí tá de boa. E gosta de fazer lama, gente. Essa é a lama deles, ó. Olha a festa que ela faz. E a Nina fica só olhando ali, que a gente é nada. É, só vem nos movimentos. Olá, meu povo! Então, chegamos ao final de um vídeo aí. Um vídeo aí topado pra vocês, mostrando aí as galinhas de Pinto, que Gilberto... Que tirou os pitos, né, Gilberto? O Gilberto tava aqui, o Gilberto cuidou do... Nasceu dez. Dez, né? Morreu, eu tinha morrido um lá. Certo. Você sabia que quando nós passávamos, o pessoal perguntava pra você? Aonde? Todo canto, né, Cláudia? Isso. Quem conheceu nós, o pessoal perguntava pra você, pro Gilberto. Cadê Gilberto? É, quem trouxe o Gilberto. O pessoal perguntava nessas viagens. É, nas viagens, perguntando com os seus parentes. Todo mundo que assiste o canal Uma Família Raiz, perguntava pra você, mandava abraço, né, Cláudia? Isso. Mandava abraço pra você, muita gente mandou abraço, né? Dizem que acham você muito engraçado, muito interessante. Engraçado. Engraçado o seu jeito, assim, de se expressar, né? E conversar, né? O pessoal gosta. Então, nós chegamos aqui hoje, a primeira vez, né, Cláudia, que a gente chegou aqui depois da nossa viagem, né? Isso. E tá tudo arrumadinho, graças a Deus, tudo certo. Igual nós falamos, assim, mas que é um surpreso, sim, porque nós, tava na Paraíba, já tava tudo verde, né? Já tá no tempo do inverno, né? Igual eu falei, né? E aqui tá tudo seco, gente. Já tá começando o capim ficar tudo maduro, seco, ó. As imagens bem diferentes. Tá, olha. Do que nós saiu há quase um mês, que a gente ficou fora. Tá bem diferente, né? Da quando nós saiu, né? Isso. Então, daqui mais um mês, isso aqui a gente vai olhar, vai ver só aqueles capimzão secos. Mas é isso aí, gente. Tá tudo certinho aqui, né, Gilberto? É isso aí. O que tem que fazer aí pra esse canal crescer? Deixa o seu joinha lá, seu like. Se inscreve. Manda os vizinhos assistir, os parentes, tudo. É isso aí, gente. Dá o joinha lá. Tem muita gente aí assistindo e não dá o joinha, né, Cláudia? Isso. Tem muita gente aí, gente. É só você ir lá e dar aquele joinha pra nós. E esse joinha aí ajuda muito nós aí, ó. O nosso canal, isso. Ajuda o YouTube. Recomenda pra mais pessoas. Vê que a gente... Exatamente. Às vezes tem muita gente que assiste, né? Mas tem muita gente também que não dá o joinha pra nós aí, gente. Dá uma apertadinha no dedo aí, moço. Né, Gilberto? É isso mesmo. Não custa, né? Não dá o joinha lá. Só clicar. Só clicar lá e ainda sai um foguete lá pra você. A maior alegria na hora que você dá um joinha. Um joinha. Nós ficamos gratos a vocês terem esse joinha aí. Não custa nada, moço. Tá ali, puf, né, Gilberto? É isso mesmo. Então, tchau, tchau, meu povo. Tchau, tchau, meu povo. Fica com Deus. Cada um de vocês. Tchau, tchau, meu povo. Fala aí, Gilberto. Tchau, tchau, meu povo. De novo. Tchau, tchau, tchau.